...e me faz nascer a cada dia, que é a crença de que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Durante toda essa campanha, a gente teve na frente, nas pesquisas da opinião pública, de todos os institutos, mesmo aqueles que não queriam que a gente ganhassem, e colocavam a gente em primeiro lugar, e eu sempre achei que a gente ia ganhar essas eleições. E quero dizer para vocês que nós vamos ganhar essas eleições. É apenas uma nova. Isso para nós é apenas uma prorrogação. Quero agradecer e dar os parabéns às pessoas que se elegeram, independentemente de um partido que as pessoas pertençam, se são contra, nós ou a favor, não tem problema, as pessoas se elegeram. Quero agradecer ao povo brasileiro por mais esse gesto de generosidade. A gente, para avaliar bem o que está acontecendo hoje, a gente tem que lembrar o que estava acontecendo há quatro anos atrás. Há quatro anos atrás, eu era tido como se fosse um ser humano jogado fora da política. Ou seja, aí eu disse que a gente retornaria, retornaria com mais força, com mais vontade, com mais disposição, porque a única razão da gente parar de lutar é o dia que o povo brasileiro tiver outras centenas e centenas de lideranças que consigam fazer com que eles conquistem aquilo que eles precisam para melhorar a vida. E vocês sabem que o nosso país está pior. Vocês sabem que a economia não está boa, vocês sabem que a qualidade de vida não está boa, que a renda não está boa, que o emprego não está bom, que a saúde não está boa. E que nós precisamos recuperar esse país, inclusive do ponto de vista das suas relações internacionais. Portanto, para, quem sabe, para a desgraça de alguns, eu tenho mais 30 dias para fazer campanha. Eu adoro fazer campanha, adoro ir para a rua, adoro fazer começo, adoro subir em caminhão, adoro discutir com a sociedade brasileira. E vai ser importante, porque vai ser a primeira chance da gente fazer um debate tete a tete com o presidente da república, sabe, para saber, sabe, se ele vai continuar contando mentiras ou se vai, pelo menos, uma vez na vida falar a verdade com o povo brasileiro. Eu acho que é uma chance que o povo brasileiro me dá. É uma segunda chance, ah, Lula, aquele debate não valeu muito, porque aquele debate, sabe, que a gente estranha. Vamos deixar o segundo turno para você poder debater só com ele, para a gente poder medir, fazer comparações do Brasil que ele construiu e do Brasil que nós construímos no nosso período de governo, da qualidade de vida do povo, da alegria do povo com o que o povo vive hoje. Nós vamos tentar mapear o Brasil e ver quais são as regiões que nós precisamos andar. O nosso companheiro Haddad foi para o segundo turno, portanto nós teremos uma parceria muito forte aqui. Será, efetivamente... São Paulo será um grande palco de um confronto, sabe, nacional e estadual. É um confronto de ideias, é um confronto programático, é um confronto de proposta para a sociedade. E eu estou disposto, sabe, a fazer tudo o que for possível. Haddad, eu tenho certeza que nós dois juntos vamos ganhar São Paulo e vamos ganhar o Brasil. É apenas uma trégua, Eduardo, eu sou plixi, é apenas uma trégua. São 30 dias que você pode trabalhar um pouco mais, se matar um pouco mais, pedir mais votos. Eu nunca ganhei uma eleição no primeiro turno. Toda eleição que eu disputei foi no segundo turno, todas. O que é importante é que o segundo turno é a chance de você amadurecer as tuas propostas e a tua conversa com a sociedade. É de você construir um leque de alianças, um leque de apoio, antes de você ganhar, para você mostrar para o povo o que vai acontecer, o que vai governar esse país. Vamos nessa, gente. Vamos nessa. Que a atriz está muito perto. Um beijo no coração de vocês. E até a Avenida Paulista, quem quiser ir até lá.